Eu quero dar um destaque também para o movimento que eu entendo que é superpartidário, na busca da inclusão na pauta do Projeto de Lei Complementar 511, de 2018, que compensará perdas de 548,7 bilhões de estados e municípios. Também representará o requerimento para que o PLP tramite na Casa de Regime de Urgência, eu digo que os partidos todos também estão trabalhando com o apoio da sociedade civil. O Congresso tem prazo, Sr. Presidente, devido à decisão da Justiça, até agosto de 2018, para editar lei complementar regulamentando os repasses da União para os estados e municípios, com o objetivo de compensar todas as perdas decorrentes da desonegação dos impostos sobre circulação de mercadorias de serviço, SMS. Os valores devidos a partir das perdas acumuladas com a edição da Lei Candir, V. Exª lembra, eu também lembro, em 1996, chegam a 548,7 bilhões. O Rio Grande do Sul está entre os que amargam as maiores perdas, R$ 50,1 bilhões. A proposta determina o repasse anual de R$ 39 bilhões, com valor diferenciado nos dois primeiros anos, e foi uma resposta contrária a uma sugestão do Governo, que havia apontado um valor dez vezes menor. Conforme o projeto, haverá um período de transição com pagamentos específicos para os anos de 2019, R$ 19,5 bilhões, 2020, R$ 29,25 bilhões, sempre corrigidos pelo IPCA. O valor total deverá ser pago no prazo máximo de 30 anos. De acordo com o PLP, do montante de recursos que cabe a cada Estado, a União entregará diretamente 75% ao próprio Estado e 25% aos seus municípios. Segundo o critério de distribuição a que se refere o artigo 158, parável único da Constituição Federal, a simulação desse rateio indica alguns desses valores. Anualmente, Minas Gerais receberá, por exemplo, R$ 7,4 bilhões. O Rio Grande do Sul, que é o que mais tem a receber, receberá em torno de R$ 4 bilhões, mais precisamente R$ 3,9 bilhões. E pagar R$ 4,2 bilhões, que serão sempre repartidos na proporção de 75% para o Estado, repito, e 25% para o município. Conforme está no site da Câmara, a atual proposta que tramitará na Câmara atende a decisão do Supremo Tribunal Federal, que em 30 de novembro de 2016 julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e fixou o prazo de 12 meses para que o Congresso regulamente os referidos repasse. Como a súmula da decisão só foi publicada em agosto de 2017, o Congresso Nacional estabeleceu o mês de agosto de 2018 como prazo limite para aprovar a regulamentação dos repasse. De acordo com a decisão da Suprema Corte, se o Parlamento não editar norma regulando a matéria no período fixo, o Tribunal de Contas da União, TCU, deverá estipular as regras de repasse e calcular as cotas de cada parte interessada. Lembro aqui que a Lei Candil foi sancionada no governo de FKC, ela isentou as exportações de produtos primários e semilaborados, ou seja, não industrializados, do recolhimento do ICMS. Estou terminando, Sr. Presidente. Como o tributo é administrado pelos governos estaduais, a lei sempre provocou polêmica entre as unidades federativas exportadoras, como é o caso do meu Estado, que acumulam perdas cada vez maiores. Como compensação até 2003, a Lei Candil permitiu aos Estados receber valores para repor a quantia perdida, mas, a partir de 2004, a Lei Complementar 115, uma das que alteraram a legislação, deixou de fixar o valor, muito embora tenha mantido a garantia dos repasses. Por causa disso, todos os anos, durante a votação do Orçamento da União, os Estados precisam negociar com o Executivo e com o Legislativo um montante a ser repassado. Lembro, enfim, que a Comissão Mixta Especial sobre a Lei Candil foi criada para estudar e propor uma solução definitiva ao caso. Como resultado do trabalho, o colegiado aprovou, em maio deste ano, parecer do senador Wellington Fagundes. Por isso, Sr. Presidente, que eu faça um apelo ao deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que coloque em votação essa matéria. E, repito, o Rio Grande do Sul está entre os que amargam as maiores perdas, mais de R$ 50 bilhões. Com esse encaminhamento, pelo menos embora parcelado, nós estaremos resolvendo parte desta eterna polêmica criada pela Lei Candil. Recentemente, tivemos aqui uma delegação de deputados estaduais do Rio Grande do Sul, representante do Governo do Estado, com o mesmo objetivo. E o prazo é agora em agosto. Por isso que eu faço o apelo para que a matéria seja votada de forma definitiva no Congresso Nacional. Legenda Adriana Zanotto